Ah, tava de bobeira aqui em casa, resolveu fazer um drink à moda guapa Peguei um limãozinho do pé, pra fazer um galeguinho, né, uma caipirinha Levei pra dentro de casa, cortei o limãozinho ali, quatro partes pra macerar Joguei o limãozinho na cocteleira, botei duas colherinhas de açúcar Macerei, macerei bem maceradinho, uma dozinha de cachaça, né, pra dar aquela quentura no pelo Aí, botei um terço da dose ali, de um licorzinho de canela, bom pro caramba Botei o gelinho, né, mais gelinho Aí, bati o drink na cocteleira, pra ficar bem lindo Joguei pro copo, né, olha que cor bonita que ficou Aí, botei um limãozinho só pra decorar ali, que tem umas sementinhas Completei com soda, pra ficar bem bonito, uma mexidinha pra dar aquela misturadinha Olha que troço bom, meu filho Que delícia Tô bonitão pra caramba Cê é louco, filho